Em discurso proferido no Atenê Royal de Paris, em 1819, Benjamin Constant explica que a liberdade dos modernos, diferenciando este direito em sua essência da liberdade dos antigos, seria para cada um o direito de não se submeter, se não às leis, de não poder ser preso nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. E continua Benjamin Constant, é para cada um o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo, de dispor de sua propriedade, de ir e vir, sem necessitar de permissão e sem ter que prestar contas de seus motivos ou de seus passos. Mas, para que isso acontecesse, senadores, foi preciso substituir o súdito pelo cidadão, permitir aos homens a participação na gestão dos bens públicos, trocar a vontade do rei pela vontade da lei, o que significa superar o governo dos coronéis e caudilhos pelo império do direito. E assim se forma a chamada República. A Constituição e as leis se colocam acima de todos. Repito, a Constituição e as leis se colocam acima de todos. O bem comum deve ficar imune aos caprichos particulares, às vontades arbitrárias e aos interesses menores de um ou outro partido. A República demanda respeito às instituições políticas, especialmente ao Parlamento, lugar de maior expressão da vida democrática. Contudo, senhor presidente, no Brasil, talvez por conta do espírito que privilegia a ética da aventura, como dizia Sérgio Buarque de Holanda em seu Raízes do Brasil, faltava um passo importante para a concretização do ideário republicano, qual seja a superação do coronelismo personalista em que as elites econômicas e políticas se colocavam acima dos homens comuns, homens de bem e trabalhadores que não aceitam a existência de castas de privilegiados imunes à aplicação da lei. Por isso, senadora Anamélia, só me resta aplaudir os rumos dados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal, já famosa pelo seu número 470, mas mais conhecido como julgamento do Mensalão. Pois a nação toda assiste à submissão das elites econômicas e políticas que governaram o país nos últimos anos aos ditames impessoais em contextos da lei, superando o súdito pelo cidadão, a palavra do rei pela palavra da lei. Assim, o mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil, conforme destacou o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, vai recebendo uma resposta merecida. Com apreciação das inúmeras provas presentes nos autos, as condenações vão acontecendo. Por envolver sofisticados esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público, bem como pela viu tentativa de subordinar o Parlamento Brasileiro ao imperialismo do Executivo, da maneira mais torpe possível, ou seja, a compra de votos de deputados, o caso abalou os alicerces desta República. Derrubou, então, o ministro da Casa Civil, derrubou a cúpula da Câmara dos Deputados e até mesmo chegou-se a suscitar o impeachment do presidente da República. Com efeito, explica a denúncia do Ministério Público Federal que o ex-ministro, depois deputado cassado e agora cidadão condenado José Dirceu, talvez o mais próximo interlocutor do então presidente e ministro mais influente de seu governo, arquitetou uma, abro aspas, sofisticada organização criminosa que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Essa organização criminosa, senhor presidente, contava com a participação de empresários, banqueiros, políticos que agiram para desviar recursos públicos e compra de apoio político, com o objetivo de consolidar o projeto hegemônico de manutenção do poder nas mãos do partido que recém ascenderam ao posto mais alto da República. Ainda segundo a denúncia do Ministério Público Federal, no depoimento que prestou na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e também na CPMI chamada dos Correios, Roberto Jefferson afirmou que o esquema, pelo mesmo noticiado, era dirigido e operacionalizado, entre outros, pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, hoje um cidadão condenado, pelo ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delubio Soares, e por um empresário do ramo de publicidade de Minas Gerais, até então desconhecido do grande público, chamado Marcos Valério, ao qual incumbia a distribuição do vil metal, vil metal, o chamado dinheiro sujo. Relevante destacar que as imputações feitas pelo ex-deputado Roberto Jefferson ficaram comprovadas, por isso, vamos aos fatos. Especialmente em relação ao núcleo político da quadrilha, formada pelo ex-ministro José Dirceu, pelo ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Junuíno, pelo ex-tesoureiro do mesmo partido, Delubio Soares, e pelo publicitário Marcos Valério, ficou devidamente comprovada a prática do crime de corrupção ativa, conforme se extrai do relatório do ministro, relator Joaquim Barbosa, e dos votos dos demais ministros que já apreciaram a questão, além da provável condenação pelo crime de formação de quadrilha. Nesses votos, está claro que José Dirceu, hoje um cidadão condenado, foi apenado, ainda não apenado, mas ao menos a culpa já a ele está relacionada, com base na teoria do domínio do fato. O que seria esta teoria do domínio do fato, senadora Anamélia? O Supremo até agora comprovou que ele possuía conhecimento de tudo e fazia parte do primeiro escalão do governo e do esquema de compra de votos. Falando para o cidadão mais humilde, comprar voto de parlamentar é comprar consciência, senador Tomás. É a mesma coisa de comprar uma decisão judicial, é comprar a vontade do cidadão expressa, na verdade, das urnas que nos manda para esta casa e para a casa aí do lado. Segundo o relatório do ministro Joaquim Barbosa, o cidadão condenado, José Dirceu, participou de reuniões fechadas, jantares, encontros secretos, exerceu comando e deu garantias ao esquema criminoso, além de coordenar a divisão de tarefas. Ainda segundo o ministro relator, o conjunto probatório sobre os pagamentos efetuados por Delúvio Soares e Marcos Valério a parlamentares, portanto para comprar consciências, colocam então o ministro da Casa Civil na posição central da organização e da prática como mandante das promessas de pagamento das vantagens indevidas a parlamentares para apoiar o governo. Para demonstrar as fontes de sua convicção, o relator leu depoimentos de Marcos Valério e Delúvio Soares, ex-tesoureiro do PT, sobre o cidadão hoje condenado, José Dirceu. Afirmou que Delúvio tentou protegê-lo, mas depois admitiu a ligação do ex-ministro com o operador do esquema. São as palavras do ministro relator. Ainda continua. Na análise de Joaquim Barbosa, os autos mostram que José Dirceu mantinha proximidade e influência superlativa, repito, superlativa sobre os demais correus, especialmente os dois núcleos publicitários e financeiros, afirmou o ministro. Para minha honra, concedo uma parte à senadora Anamélia, digna representante dos gaúchos nesta Casa. Caro senador Pedro Taques, o senhor que honra o Senado e que traz como grande patrimônio não só a sua forma pessoal e como senador agir, e representando a instituição que teve uma parte, um protagonismo fundamental nesse processo, que é o Ministério Público. E, como tal, por isso faço questão de cumprimentá-lo pelo reconhecimento a essa instituição. No momento em que muitas das instituições e das próprias lideranças em todos os setores da vida nacional enfrentam descrédito, desconfiança e, em algumas áreas, dúvidas sobre a qualidade dessas lideranças, nós vemos um crescimento da confiança da sociedade brasileira nesse julgamento pela atitude reta, pela atitude competente e pela atitude independente do Supremo Tribunal Federal neste processo. É gratificante como cidadãos e cidadãs neste país verificar a forma como esses ministros estão agindo e agiram na conclusão dos trabalhos, quando não se acreditava que este processo fosse dar algum resultado. O resultado é a certeza de que a justiça existe, pode tardar, mas ela, neste caso, não falhou. E mais ainda, senador Pedro Taques, queria dizer que, para a instituição do Congresso Nacional, é também relevante o fato de que tudo isso se originou de uma CPI feita no Congresso, para dizer que elas não são ineficazes e ineficientes, elas têm o seu significado. da famosa CPI dos Correios, que V. Exª acabou de fazer referência, e pelo trabalho feito pelo relator Osmar Serralho e Delcídio Amaral. Então, é bom também reconhecer isso. E o procurador Antônio Fernando de Souza, que foi o primeiro procurador a acolher a denúncia, encaminhar ao Supremo a denúncia, e depois pelo atual Procurador-Geral da República, o Roberto Gurzel. Então, as instituições com esses julgamentos saem fortalecidas, talvez mais até do que as pessoas, mas é bom ressaltar o trabalho novamente do relator no Supremo Tribunal Federal, o mineiro de Paracatu, Joaquim Barbosa. Nós todos nos sentimos bem representados pela atitude que ele tomou e os ministros que ajudaram a confirmar um julgamento sério, sereno, de muita competência e de muito compromisso com a lei, com a ordem, com a dignidade no exercício da política e, sobretudo, no exercício de um julgamento que foi esse que orgulha todos os brasileiros, dada a repercussão, inclusive, que está tendo internacionalmente. Então, eu queria apenas reafirmar os cumprimentos, a V. Exª, pela análise que técnica e politicamente e institucionalmente está fazendo a respeito do que nós vimos ontem no encerramento desse julgamento. Parabéns, senador Pedro Tax. Muito obrigado, senadora Anamélia. Vossa parte traz luzes ao meu humilde discurso. Eu gostaria de, antes de continuar o meu discurso, abrir dois pontos na fala de V. Exª. O primeiro deles é a importância de uma comissão parlamentar de inquérito. Este julgamento do Mensalão surge de uma investigação levada a cabo em uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão mista, formada por deputados e senadores. E nós estamos vivendo um momento de uma outra comissão parlamentar mista de inquérito, a chamada CPI do Cachoeira, em que, segundo a imprensa, já existiria um acordo entre dois grandes partidos para encerrar a CPI do Cachoeira. Muito bem, encerrar a CPI do Cachoeira, e eu disse ontem na CPI, é nós entendermos que o cidadão brasileiro possa cair no conto do vigário. É nós jogarmos para baixo do tapete o lixo, e este lixo está podre, está fedendo este lixo. Ele está podre, está fedendo, senadora e senadores, porque hoje nós temos condições de chegar, temos condições, de chegarmos até os financiadores de campanhas eleitorais. Explico. Foi afastado o sigilo da Delta, restou comprovado que milhões de reais, quase 700 milhões de reais, foram para pessoas jurídicas fantasmas, empresas laranjas. E agora nós pedimos o afastamento do sigilo bancário, da quebra do sigilo bancário dessas pessoas jurídicas de fachada, pessoas jurídicas que só existem para praticar crimes. E nós, nós não, alguns parlamentares já estão a dizer que esta CPI precisa fechar as suas portas. Isto é entender que o cidadão brasileiro é bobó cheira cheira, como diz na minha cidade de Cuiabá, é entender que o povo é bobo, senadora. Isso não é possível. Este é o primeiro ponto. Eu me manifestei ontem e junto com o senador Randolfo não concordamos com o encerramento desta CPI. Precisamos prorrogar o prazo desta CPI. E aí, existem aqueles que dizem o seguinte, a Polícia Federal está a investigar. A Polícia Federal pode estar a investigar, mas nós não podemos abrir mão de nossas prerrogativas constitucionais em encerrar esta CPI, ou seja, não prorrogar esta CPI é enganar o cidadão brasileiro. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gostaria de ressaltar, é a importância do ex-procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando. A importância, a sua serenidade no oferecimento da peça inicial, da denúncia do caso do Mensalão. E agora, a condução pelo doutor Gurgel, o que mostra a independência do Ministério Público. Independência. Se nós formos ler a Constituição como um todo, nós veremos na Constituição a independência em dois momentos. No artigo 2º e lá no artigo 127, parágrafo 1º. Independência quer dizer ausência de subordinação. Ele deve a sua consciência apenas à Constituição da República. Ressaltar a importância. E também, ressaltar a importância do ministro relator Joaquim Barbosa, que saiu do Ministério Público Federal para o Supremo Tribunal Federal. A importância do Joaquim Barbosa, que agora vem sendo criticado e até com argumentos preconceituosos em razão da cor da sua pele. E aqui nos faz lembrar um grande ser humano, Martin Luther King. O cidadão não pode ser julgado pela cor da sua pele. Ele não pode ser julgado se é pobre ou rico, se é senador ou trabalhador. Ele só pode ser julgado pelo seu caráter, pela sua honestidade, capacidade de trabalho. E o Joaquim Barbosa, o ministro, está a demonstrar isso. Mas muito obrigado. E antes de voltar à minha fala, aqui eu concedo boa parte ao digno representante do Estado de Rondônia, o senador Tomás. Senador Pedro Taques, eu queria saudar a V. Exª nessa tarde e dizer, apenas para não interrompê-lo por muito tempo, que me chama a atenção um aspecto desse julgamento. Primeiro, a peça que a V. Exª se refere, a denúncia muito bem elaborada, muito bem feita. Mas há outro aspecto interessante. A defesa dos acusados ficou a critério dos melhores juristas nacionais. Juristas, não sei, mas grandes advogados. É. Dentre eles, um dos maiores advogados do Brasil, ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. E outros, não menos, relevantes. Então, ali assistimos, por semanas, a sustentação que fez a defesa e a peça acusatória também. E agora estamos assistindo o julgamento. Eu confesso a V. Exª que é uma aula de cidadania ouvir esse julgamento, porque foi garantida a defesa absoluta aos acusados, com o que há de melhor na advocacia nacional. Então, eu vi ontem um dos acusados dizendo que iria mostrar a sua inocência, provar posteriormente, e eu fiquei a pensar, como, se o Supremo é a última instância nesta matéria, como poderia, posteriormente, provar para quem, mostrar para quem a sua inocência. Eu até gostaria que, realmente, tudo o que foi dito não fosse verdade. Que bom para a nação se as acusações não fossem verdadeiras. Mas, infelizmente, apesar da grande defesa feita dos acusados, resta agora o julgamento com as condenações todas tipificadas devidamente e com a prova muito robusta, deixando claro que os crimes efetivamente foram cometidos. Então, eu queria saudar a V. Exª e dizer que a V. Exª traz um tema atual nesta tarde e refere-se a um momento histórico da nação e, ressaltando, por fim, a transparência do judiciário hoje. Antigamente, esses processos eram julgados até em sessões secretas. Hoje, a nação inteira tem a oportunidade de ver, de participar e de criticar ou de elogiar. Portanto, eu queria cumprir a V. Exª e agradeço a sua parte. Muito obrigado, senador Tomás, pela parte que enriqueceu a nossa fala. Eu quero dizer a V. Exª que o advogado é imprescindível para a administração da Justiça e para a existência do próprio Estado. Isso está previsto no artigo 133 da Constituição da República. Agora, você julgar uma causa em razão do advogado ser medalhão, isso não é possível. E o Supremo Tribunal Federal assim decidiu. Aliás, a ministra Carmen Lúcia deu um pito nos advogados ontem, uma carraspana nos advogados ontem, porque entenderam que Caixa 2 é algo que poderia ser tolerável, como eu falarei daqui a pouco. Advogado é imprescindível. E essa questão do recurso, além do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é o encerramento dos debates. Falar em recorrer à organização dos Estados americanos é direito de espernear, mas o direito de espernear não se encontra na Constituição. Advogados que dizem isso são advogados que, no mínimo, data vênia para usar o juridiquês, não leram a Constituição da República, como disse o ministro Joaquim Barbosa. Porque a Constituição da República afirma que o nosso Estado é soberano. E soberania aqui é um poder político supremo independente. Não existe aqui a possibilidade de recurso. No mais, é aquele discurso de quase 99% dos presos, dos presidiários das penitenciárias nacionais, que são inocentes e que houve perseguição. É um direito até humano reclamar, mas a Constituição encerra o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Para mim, a honra, senhor presidente, concedo uma parte ao senador Álvaro Dias. Senador Pedro Taques, a excelência, com conhecimento jurídico, aborda questões essenciais decorrentes desse julgamento histórico pelo Supremo Tribunal Federal. E esse julgamento, certamente, supera as expectativas. Havia um pessimismo enorme em relação à resposta que o Supremo poderia dar à sociedade brasileira. Da minha parte, sempre houve esperança e confiança e várias vezes tive a oportunidade de manifestar em respeito, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal do nosso país. Decorre agora desse julgamento uma enorme responsabilidade para a classe política. O Supremo condena o mensalão e provavelmente coloca na cadeia alguns dos seus artífices principais, mas o modelo está vigente, o sistema está vivo. Ele tem que ser destruído, tem que ser sepultado. Nós não podemos admitir mais essa tese que só se governa instalando um balcão de negócios. Porque governabilidade não tem que rimar com promiscuidade. E nós temos a esperança que um dia um presidente assuma o poder nesse país e demonstre que é possível governar sem instalar o balcão de negócios. Em relação à CPM e Cachoeira, para ser sucinto e não tomar o seu tempo, eu gostaria de dizer que, compartilho da sua posição, nós não podemos admitir sequer discutir o encerramento desta comissão, que ela não cumpriu ainda o seu dever. Nós temos que aprofundar as investigações em relação ao desvio do dinheiro público, especialmente através da empresa Delta. Estamos apenas no início desse trabalho. Então, temos que ter tempo. Essa CPI não pode terminar em 2012. Ela tem que ter prosseguimento em 2013. É muito importante, porque é descomunal o desvio do dinheiro público. Nós estamos juntos e vamos insistir para que essa CPI seja prorrogada. Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Eu quero concordar com V. Exª em razão desta palavra desgastada chamada governabilidade, que, ao meu juízo, hoje no Brasil, é um eufemismo para a bandalheira e para a submissão do Legislativo ao Executivo. É transformar o Legislativo Nacional num puxadinho, como eu já disse várias vezes, de um presidencialismo monárquico, de um presidencialismo imperial. A independência do Legislativo e a não hipertrofia, superforça do Executivo, é importante para a democracia.